Boa tarde, meu nome é Daniel Vilegas, sou aluno da FATEC Niatuba. Eu vou apresentar o projeto sobre sistema de irrigação automatizado. Esse sistema de automatização funciona do seguinte modo. Ele é controlado pelo microcontrolador Arduino com display LCD. E ele tem um hidômetro aqui que ele marca a temperatura e a umidade do solo. Onde ele ativa a bomba de água para estar regando a planta. Aqui eu vou fazer uma demonstração para você como ele funciona. Aqui ele ativou a bomba e está regando o solo. E quando ele atinge a temperatura boa para a planta ele já desativa. Desativa e desliga a bomba.